Sofrendo eternamente esta vingança A vida cruzarei buscando o teu amor Perdoa-me se alguma vez, sem querer eu te enganei Pois não há nada como tu, minha querida Tem pena do meu padecer e não guardes mais o rancor A frieza deste amor foi uma vingança Inútil é chorar, não tem porém E no meio do meu sofrer, eu digo assim Perdoa-me se alguma vez, sem querer eu te enganei Pois não há nada como tu, minha querida E no meio do meu sofrer Inútil é chorar, não tem porém E no meio do meu sofrer, eu digo assim Perdoa-me se alguma vez, sem querer eu te enganei Pois não há nada como tu, minha querida Perdoa-me se alguma vez, sem querer eu te enganei